E aí galerinha do YouTube, se você procura um canal de pictoriais, dicas, gameplays, nossa vida, venha conhecer o canal Japones Games, o link tá na descrição, após esse vídeo, espero lá. Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, dessa vez vai trazer um vídeo bem bacana, uma aquisição que eu tive, foi um presente do amigo Eduardo, ele me deu um presente aqui, muito bacana. E eu vim compartilhar com vocês, faz um tempinho que ele me deu, e agora eu vim fazer um vídeo especial, um vídeo diferente, um vídeo com duas câmeras, tá? Então eu botei a câmera me gravando e uma câmera gravando a mesa aqui, pra mostrar os itens mais com detalhes pra vocês, vamos ver se fica legal se informar. Aqui atrás tá rolando um Mega Drive novo Tectoy, com atualização nova do Neto, eu queria fazer um vídeo mostrando depois certinho, até pedir permissão pro Neto já, já me concedeu. Então eu vou fazer um vídeo bem bacana, mostrando a atualização, como que ficou, e já tá salvando, tô fazendo uns testes aqui, desse vídeo pra vocês aí, logo trago pra vocês esses vídeos, tá? Pessoal, então, a gente pra você aqui no link do canal, se inscrever, deixar seu like, compartilhar o vídeo com os amigos, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo aqui, e deixar aquele comentário bem legal, hein? Assina o sininho também, que você será notificado de vídeos novos. Vamos lá então, ver os itens. Fala galerinha, vamos lá então, ver os itens. O canal já tá mudando algumas coisas, como eu falei, tô gravando com duas câmeras agora, fazendo um negócio diferente. Uma coisa que eu vou mudar no canal é a iluminação gravando muito reflexo na televisão, estou tentando ver o meio que eu consigo fazer e parar com isso, não tá do meu agrado. Mas vamos lá, pros itens. Primeiro item que eu tenho é o Dragon Maze, né? Que é um jogo, pessoal, que eu até então não conhecia, mas achei bem bacaninha o jogo, né? E eu acho que vocês vão gostar também, tá aqui. É bastante jogo, a gente pode até pensar em começar a trazer algumas gameplays, né? Então pra isso eu vou colocar uma placa de captura que seja suficiente, pra trazer uma coisa com qualidade. Tem algumas ideias aí, depois eu vou discutir com vocês isso em algum outro vídeo, tá? Esse aqui é Jogos de Verão, que é um clássico do Master System, né? Muita gente adora esse jogo, é um jogo aí que... Eu falo que é um jogo de café com leite, o pessoal gosta demais, principalmente quem teve infância é o Master System. É um jogo que nem o Giovanni adora. Um abraço ao Giovanni, nosso amigo, o Giovanni adora. Pessoal, aqui nós temos um jogo de esporte, que é o Super Tênis. O Super Tênis é um jogo assim, aquela linha de esporte da SEGA, que muita gente gosta, mas muita gente não gosta também. Mas tá aqui na coleção, um item bem bacana. Aqui de lado. Aqui esse jogo aqui se chama Shackhocker. Esse jogo aqui, que é um homem da caverna, um joguinho que saiu pro Mega também depois. Joguinho que fez muito sucesso na gringa, tá? Aqui no Brasil, eu nem conhecia. Depois eu peguei o cartucho e fiz a pesquisa do jogo, fui saber sobre a história do jogo, achei bacana. Esse é um clássico do clássico, um jogo que eu queria muito pro Master, tá? Que é o Cast F Loser, que é o jogo do Mickey, né? O pessoal conhece como jogo do Mickey. É um jogo bem legal, é um jogo difícil, tá? Não é um jogo muito facinho, não. Até o Faberan fez um vídeo há um bom tempo atrás, esse jogo que eu fiz na gameplay. Eu assisti e adorei. Esse aqui é um jogo de uma coisa que eu sou fã, que é o Simpsons, só que esse jogo aqui foi muito polêmico na época, né? Porque o Simpsons é um jogo do Bart, na verdade, com ele se confronta com essas terrestres e tal. Foi um jogo muito ruim na época, mas é um jogo que se tornou muito clássico ao mesmo tempo. Aqui é uma invenção da Tectoy, que é um jogo totalmente nacional, que é o Chapolin vs Drácula, um duelo assustador. Que é um jogo aí que ele, na gringa, até vale uma graninha bacana, que o pessoal não conhece o jogo. Fala que é um jogo de fora, por ser exclusivo Tectoy. Tem um valor lá fora, é um pouco até bacana. Esse é um jogo que o Claudião gosta muito, o Claudião é nosso amigo, que é o Galaxy Force. Que é um jogo de navinha, só que ele tem uma pegada diferente, você joga por trás, uma visão atrás da navinha. Então ele não é de lateral, que você vê na tela a nave. Daquela forma você vê como se fosse um carrinho, um jogo de corrida de simulador. É bem diferente, bem legal. Esse aqui é um jogo, eu sou fã demais do filme, só que o jogo deixa muito a desejar, que é o Jurax Park. Um joguinho aí, que ele é mais ou menos, mas é um joguinho legal pra coleção, que eu não tinha. Eu achei bem legal esse jogo, quando eu consegui ele. Aqui são duas paixões. Um certo suspense pra vocês, aqui tem um item que vai ficar mais da hora na coleção ainda. Esse aqui é um jogo de um cara que eu sou muito fã, que é o Michael Jackson. Jogo do Moonwalker, né? Muito legal, diferente do jogo do Mega, que é um jogo que eu quero ter na coleção ainda. Ah, tenta ver se eu consigo algum room que funcione aqui no novo Mega Drive. Que é um jogo que eu adoro muito, 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 muito. E aqui, é um jogo que todo mundo tem Master System em casa, tem esse jogo, porque ele veio em exclusividade em muitos consoles na memória da Tektor. Que é o Sonic 1, né? O Sonic 1, que é um jogo que eu até acredito que seja um pouco difícil você conseguir achar ele no cartucho. E o bacana é que, mais ou menos há uns 4 anos atrás, eu comprei um lote. E nesse lote veio esse case, com os manuais, né? Vou ver se a câmera consegue gravar aqui embaixo. Com os manuais. Tanto o pôster, que é bem legal, que é um pôster exclusivo. Até tinha dois desse, um de pro Giovanni. Um pôster exclusivo da Tektor, né? Do Sonic. E é legal aqui, ó. Esse, que é o nosso pôster. Nosso manual original do Sonic. O que é a vantagem disso aqui? Isso aqui tá precisando passar na mão do Altair. Ele tem um canal aí, Altair. Eu gosto muito do canal do Altair. Ele faz um clareamento muito bonito. Né? Nos... Nos manuais, né? Esse tá precisando passar. Dá um pouquinho amarelado. Mas o bacana é que é o quê? Agora nós temos o quê aqui? Nós temos uma caixinha. Original Tektor. Com um manual. O pôster. E o jogo do Sonic. Então agora tem um pack completo aqui do Sonic 1. Até tem outra caixinha ali. Eu vou trocar. Porque esse caixinho tem quebradinho embaixo. Acho que a câmera consegue ver pra vocês aí, ó. Eu vou acabar passando ele pra... Pra outro case. E tá aí. Completinho. Então, pessoal. Esse foi um item legal. Minha coleção de Master cresceu bastante. Minha coleção de Master aqui no começo de 2016. Tinha poucos itens hoje. Acho que tô com mais de 30 jogos. Tá bem bacana aqui. Fiquei muito feliz. Quero agradecer de novo ao nosso amigo Eduardo. Pelo presente que ele me deu. E demorei um pouquinho pra fazer o vídeo, né? Esse vídeo vai ter feito alguns meses atrás. E tá aí. A grande coleção de Master System. Pessoal. Muito obrigado por estar assistindo o vídeo até aqui. Fico muito feliz em contar com a sua presença. Se você tá aqui assistindo esse vídeo. Tenho um passo com muito carinho pra vocês. Pedi pra você. Se você não é inscrito no canal. Aproveita agora. Se inscreve. Não custa nada. É de graça. E ajuda o canal. Se você... Agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui. Que tá contando a minutagem. A gente conseguir manter a meta do YouTube. Quero pedir pra você deixar o comentário. Falar o que você achou desse formato com duas câmeras. Pode ser que fica bacana a gente possa trabalhar dessa forma. Fazer um box desse jeito. E também. De você deixar seu comentário. E não se esquecer de assinar o joinha. E o sininho embaixo. Pra ser notificado de todos os vídeos que você recebe do canal. Um abração. Muito obrigado. E fique com Deus. E falou pessoal. 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 Pessoal.